Música Bancada CNRT considera implementação programa cesta básica a bucordet companhia CERA. Deputado da oposição, bancada CNRT e a Parlamento Nacional, Domingos Carvalho de Arousa Tristin, não lamenta que teve sua implementação do programa cesta básica a fase de ruas, também considera o programa nem o benefício para o povo. Representante povo nem considera o programa nacional cesta básica nem o governo rabo-cordet companhia CERA responsabiliza o programa referente, também companhia CERA, Taufalha Sassang, Maclamereça e o programa nem. Música E a fato, a deputada, a veneranda, lemos atuir, implementação do programa cesta básica nem, a nessa, insulta o bote, ida para o povo. Também, a veneranda, sugera para o governo, a controle de dia, companhia CERA responsabiliza o programa cesta básica nem. Eu sugiro a total, nós, que está um balo, a nesta cesta básica. Não é bem, sai polêmica. E justamente, a gente, também, gasta, ou na onça, a muda, 80 milhões de dólares. Mas bem, o povo sim, o que, se sabe, se, a nesta, insulta o bote, a nesta, não é, a minha colega, a ser o seu colheia. Deputado Domingos, foi em colheia, da outra, né? a deputada Fernanda Mosfain Kulia. A deputada Fernanda Mosfain Kulia,